E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e o jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje meus queridos Blood Rage cara, Blood Rage meu queridíssimo Blood Rage O designer é Ulrich Lange, a editora é com Minion or Not, Guillotine Games e tem mais um monte delas rodando por aí De 2 a 4 jogadores, 5 se você tiver uma expansão, 90 minutos de duração e as mecânicas, área control, card drafting, action point, área movement Gente, o mundo de coisa é que aquele famoso área control de porrada entre os amiguinhos tem, beleza? O jogo, cada jogador é um líder de um clã viking, né? Então você recebe no início uma ficha dessa, que é o do seu clã, onde você vai colocar os upgrades do clã Tem upgrade de líder, upgrade de monstro, de navio, de soldado e por aí vai E onde você administra o Rage, né? Porque o jogo é dividido em 3 eras e cada era dura o tempo que cada jogador tem Vai durar o tempo que o jogador tenha de Rage pra fazer as suas ações, beleza? No início de cada era rola um drafting E esse drafting são de cartas que podem ser cartas de quest Cartas de porrada Esse aqui dá umas 4 no combate Cartas de clan upgrade, ou seja, vai dar um upgrade pro seu clã Essa aqui é a Odin's Inspiration, você ganha o dobro de glória Quando os seus caras estão no Ragnarok, no final E esse aqui é o Hoffman, que é um upgrade de monstro, beleza? Esse aqui é bem legal, porque na hora da porrada você soma os monstros que você tem a seu favor E os seus soldados E esse upgrade, só os monstros vão contar na hora da porrada, beleza? Por ser um área control, tem um mapa grandão Esse mapa do jogo, eu vou dividir em dois aqui, porque não vai dar pra mostrar inteiro Ele é dividido por regiões e regiões que tem cores Essas cores são importantes porque nas quests você ganha pontos Se você conseguir completar, se você conseguir dominar tudo que for daquela mesma cor Sacou? Aqui é a área azul E aqui é a área de baixo dela Perdão, agora aqui é a azul aqui E essa aqui é a cinza Beleza? Dentro de cada área dessa você tem essas areazinhas com circulozinhos Que são as áreas onde você vai botar miniatura pra tomar conta das áreas ali Você vai botar as miniaturas ali e quem tiver a maioria controla aquela área E no meio você coloca o que você vai ganhar por dominar aquela área na fase final do jogo ali Da rodada, perdão, da era Beleza? Enfim, o jogo é bem simples as regras, né? Você não tem muito mistério ali de como executar Só tem que ficar ligado na hora do drafting Porque é como se fosse Seven Wonders Você recebe um monte de cartas, escolhe uma carta, passa pros amiguinhos E assim vai Mas o que chama muita atenção nesse jogo são as miniaturas Tem bastante miniatura E bastante miniatura bacana Essa aqui são dos monstros que você recruta Sacou? Cara, esse gigante com essa pedra aqui é alucinante É muito maneiro Esse outro é um tronco, um martelão, cara É bem maneiro Infelizmente, meu brother, que é dono do jogo, ainda não pintou Mas ele pinta bem pra caramba, meu irmão Quando esse aqui estiver pintado Eu vou colocar na página do Aftermath lá no Facebook Esse aqui eu chamo de Clóvis Bornai Parece Carro Abre Alas de escola de samba Só com esse gigante aqui também, maneiríssimo, cara Muito maneiro Essa hidra aqui que você serve como navio na hora do combate Beleza E tem as miniaturas dos clãs Tem soldados Os clãs tem líder Não tem como mostrar tudo Porque como a gente tem a expansão E a versão do Kickstarter tem muita miniatura pra mostrar Aí tem os sacerdotes, né Os sorcerers da coisa É bem bacana Os liderzinhos Tem os bannerzinhos de cada facção E é maneiro porque os clãs são relacionados a animais Então tem o da serpente, do lobo, do javali É bem maneiro Ele vem com essas basezinhas pra você diferenciar as miniaturas no tabuleiro Que é a coisa que a Kumini já tá fazendo, né Aquele lance do Zumbiside antigo, o primeiro Que vem com as miniaturas coloridas, né Tava acabando já a régua Pantone da Kumini Então eles fizeram esse esqueminha de colocar a basezinha colorida Que já tem no Arcadia Quest E tem aqui também no Blood Rage Beleza? Bem, eu vou mostrar pra vocês agora a miniatura de uma expansão que eu recomendo O jogo é de 2 a 4 pessoas normal Se você comprar uma expansão você consegue jogar com 5 jogadores Mas tem uma expansão que pra mim é fundamental Que é a expansão do Gods of Asgard Que é a expansão que traz os deuses pro jogo Sacou? Que são essas miniaturas amarelas aqui Então tem a Friga Tem o Odin no trono dele Sacou? Ele é solto do trono Tem o Thor Tem todos os reis Ou reis não, os deuses Vikings, né Isso é bem maneiro Por quê? Ele traz uma nova dinâmica pro jogo Como ele é uma área control Às vezes as pessoas ficam ali se regulando pra combater E quando você joga com a expansão dos deuses Os deuses ficam nas áreas também E eles te dão algum benefício por dominar aquela área Ou dobra a premiação Ou você ganha mais glória Se você perder mais soldados na hora do combate Então isso incentiva você a ir pras áreas Porque os deuses vão mudando de locais durante o jogo Então motiva pra você correr em cima deles Dominar aquela área pra poder ganhar mais bonificação naquele turno Sacou? Enfim, o jogo é basicamente isso Três eras Compra as cartinhas Vai dominando as áreas Sem muito mistério Qual é a minha dica com relação a Blood Rage? Por ser um área control Muita gente que joga área control Fica naquela de Vou formar o meu exército E depois vou começar a atacar Meu amigo, Blood Rage É um área control de viking E se tem uma parada que viking gosta É morrer com glória, meu irmão Partir pra dentro Sair na porrada Porque ele vai pro Valhalla Vai ter um monte de virgem lá esperando ele Então no Blood Rage Você não pode ficar naquela Ah não, vou deixar meu exército aqui Não vou atacar Meu irmão, sai na porrada Bota os bichos Vai pra cima Vai dominar as áreas Sacou? Você vai ganhar ponto Muito ponto Dominando a área Os seus carinhas vão morrer Cara Tu vai ganhar glória E glória define a pontuação final do jogo Então não fica nessa de ficar regulando Ah, essa era agora Eu não vou atacar Meu irmão, tem que atacar em toda era Tem que morrer Sacou? Eu vi uma vez um cara falando No Board Game Brasil Ah, não gosto do Blood Rage Porque o Blood Rage É um jogo que quem perde Tem vantagem Não, não é quem perde, amigo Viking tem que morrer Viking só fica feliz Quando ele morre Em batalha e com glória E o jogo retrata isso Na minha opinião Ele é o melhor jogo Com temática viking Eu ainda não joguei o Yggdrasil Que muitas pessoas falam Que o Yggdrasil É o melhor jogo com temática viking Mas como eu não joguei O Blood Rage Fica nessa de melhor jogo Então eu te dou essa dica De você não ficar regulando ali Meu irmão Vai pra cima Sai na porrada Uma coisa que eu já acabei De falar pra vocês É o lance da expansão dos deuses Se você compra a versão nacional Você só sabe português Se você só souber português Não é que você só sabe Mas se você só souber português Você não vai A expansão é gringa Então tu vai ter que saber Um pouquinho de inglês Pra traduzir as regras E traduzir o que cada deus faz Durante o jogo E não tem essa versão ainda nacional Dessa expansão Mas se você souber inglês E quiser gastar uma grana Pra o seu Blood Rage Ficar melhor Vale a pena comprar A expansão dos deuses Beleza? Qual é a minha opinião E com a minha nota A minha nota é 9 Ele é meu top 10 Ele tá entre os meus 10 melhores jogos Que eu curto jogar Sacou? E qual é a minha opinião? O Blood Rage, cara Ele... Pra quem... Eu curto... Eu curto área control Essa temática de controle de área Só que o problema É que a maioria dos jogos de área control Eles demoram absurdamente, cara São demorados Você tem que ficar fazendo Trilha de evolução De um monte de coisa Upgrade de exército Eles não são práticos Eles são muito cansativos Muito demorados E o Blood Rage Ele conseguiu fazer isso Ele não é um jogo... Ele conseguiu fazer... Ser um jogo rápido E não é um jogo demorado Mas também não é um jogo fácil Você tem que saber controlar ali As suas ações Como você vai botar as cartas na mesa Os raids que você tá gastando Pra fazer os seus upgrades Sacou? Então ele não é um jogo ridículo Não é um jogo sinistro De três horas, cinco horas Uma hora e meia ali Meia hora por turno Ali você consegue jogar Meia hora por era Você consegue jogar de boa A galera se divertia E dá tempo de fechar E jogar um outro Sacou? Então eu curto o Blood Rage Por causa disso Ele consegue equilibrar Ele tá no meu top 10 Por causa disso Porque ele consegue equilibrar A rapidez Que um jogo tem que ter Pra não ficar cansativo E aquela tensão Aquela dificuldade De não ser ridiculamente jogado ali Você tem que ficar ligado Se você demone, meu irmão Tu vai ser atropelado Se você... Na hora de gerenciar o rage ali Se você errar, cara Você vai ficar sem fazer ação Naquele turno Teus amiguinhos Vão vir pra cima de tu Corra, a porrada estanca Vai todo mundo pro Valhalla Vai ter que esperar o Ragnarok Enfim Blood Rage é jogão Nota 9 Meu top 10 Me amarro nele Sempre que eu puder jogar Eu vou jogar Beleza? Então rapaziada É isso aí Clica aqui em cima Curte o vídeo Perdão Curte o vídeo aqui embaixo Aqui em cima Clica pra ver O vídeo do Mystic Veil Que foi meu último vídeo Irmão, comenta aí Troca ideia Tô aqui pra trocar ideia com vocês Beleza? É isso aí rapaziada Aftermath Tamo junto Forte abraço Até mais